Olá, galera! Aqui é a Reva fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! E mais um belo dia aqui na cidade de Sakura School Simulator porque inaugurou um café kawaii da Barbie. É isso mesmo, gente! Um café... O que é um café? Tipo uma padaria, né, gente? Gente, super fofa, com bolos, café, logicamente, chocolate quente. Me falaram até que tem música ao vivo, gente. Eu tô muito curiosa pra ir lá, só que eu vou mudar de roupa porque eu já usei essa roupa da última vez. E eu vou deixando de palavra secreta café, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem café vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou o café? Então, bora pro game! Gente, eu vou colocar também aqui um batonzinho que eu esqueci. Deixa eu ver aqui um batonzinho. E deixa eu ver se tem algum óculos escuro legal, gente. Nossa, esse é horrível, né, gente? Esse é horrível. Esse daqui de borboleta tá legal, gente. Achei ele diferente. E vou trocar a cor da minha roupa e vou colocar ela num tom de rosa mais clarinho, gente. Ó, deixa eu ver aqui. Eu vou pôr... Ah, eu acho que é o 2, né? Eu vou pôr um rosa bem kawaii. Ih, coloquei errado, gente. Deixa a calça jeans. E agora, pra voltar pro meu jeans, hein? Vou deixar a calça jeans. E... Ah, trouxa! Vou deixar a calça jeans e agora sim um rosinha kawaii. Gente, vocês acham que combinaram? Acho que só o óculos, né? Vamos trocar esse óculos. Esse óculos eu não gostei muito, não. Deixa eu ver aqui se a gente tem um óculos mais bonito. Sunglasses. Ai, gostei desse. Será que a gente consegue colocar ele rosa? Vamos ver. Mask glass color. Ué, não dá. Não. Tô tentando mudar aqui, mas só deve mudar em volta. Então, não curti. Então, vou tirar. Vou sem nenhum, galera. Gostei assim. E tá bom. Tá bom. Agora, eu vou na repair shop pra eu pegar um carrão e a gente chegar lá como? Abalando, né, gente? Eu vou pegar o carro, vou transformar ele em rosa. Eu tô gastando muito dinheiro transformando o carro aqui, né? Mas é muito legal mudar a cor dos carros. E depois eu vou lá pro café. E se vocês quiserem também ter esse café kawaii da Barbie aí no seu sacro, esse Cool Simulator, vocês vão ter que assistir até o final, galera. Assiste até o final, que eu vou ensinar como é que faz. Vou pegar o carro azul e vou transformar ele em rosinha. Um tom de rosa tipo esse que eu tô usando. Meu amigo já tá acostumado. Deixa eu pegar aqui. Tchau, amigo! Eita, lelê do céu! Bati de levinho, amigo! Nem fez coisa, tá? Vamos lá. Agora sim, gente. Eu vou colocar um rosa bem bebezinho no carro. Estilo o nosso. Só que... Ai, meu Deus do céu! O que eu tô fazendo? Ai, até deu um soluço. Eu fui rir. Solucei, galera. Opa! Beleza. Ó, vamos colocar esse rosinha aqui mesmo. E agora eu vou ligar o GPS. Galera, liguei o GPS aqui e parece, inclusive, que é bem pertinho. Porém, a gente vai ter que dar a volta aqui. Mas parece que a gente tá bem perto, hein, galera? Será que a gente vai ter que virar nessa rua? Acho que é, hein? Eu acho que é... Hum, gente. Acho que a gente vai ter que subir. Acho que a gente vai ter que subir. Eu vou dar uma ré. Porque eu tô achando... Eita, lelê do céu! O motorista! Eu tô achando que a gente vai ter que subir pra poder pegar a ponte, né, gente? Então, vamos lá. Ó, eu vou subir aqui... Pra gente poder pegar a ponte. Eu já tô sagaz nesses esquemas aqui de Sakura. Que às vezes manda a gente por um lado... Só que não dá pra ir. Tem que pegar a ponte. Então, agora... No início, eu ficava bem perdida com o GPS. Agora eu já tô bem sagazona aqui com esse GPS, gente. Que ele é malucão. Bora lá, gente. Estamos chegando... Uuuuh! Chegamos! Chegamos! Olha que lindo! Olha que lindo, gente. Eu vou parar aqui nos bombeiros. Beleza. Oh! Ai, meu Deus. Se os bombeiros verem eu fazendo isso. Não tá dando pra dar ré, não, moça. Eu vou ter que ir pra frente, então. Não tá dando ré. Não tá indo pra frente. Lá à esquerda. Vou deixar aí. No meio da rua mesmo. Gente, ó. Tem gente já aqui fora. Gente, mas é muito lindo. Como é que chama? Dutia? Dita Café. Dita Café, gente. Ó que lindo. Lindo, lindo. Eu vou pôr a minha roupa na corzinha dele. Pera aí, ó. Deixa eu ver aqui. A cor de cola pra ficar bem... Ó. É essa, gente? Acho que é, né? Acho que é. Ó, o amigo tá me seguindo. O amigo tá me seguindo. É essa daqui? Acho que eu vou ficar com essa aqui mesmo. Que eu acho que combino mais. Vamos ver aqui o menu, galera. Aqui tem o menu. Boba. Boba. É uma bebida muito famosa lá, né, gente? Em Sakura. Milk Tea. Que quer dizer chá com leite. Coffee Milk. Café com leite. Wedding Cake. Tem bolo de casamento. Birthday Cake. Bolo de aniversário. Milkshake. Que vocês sabem o que que é. Burger. Que é um hambúrguer. E Dan Line Line. Que eu não faço ideia, gente. Mas tudo bem. Vamos dar uma olhada, gente. Já tem a gente. Seja bem-vinda ao mais novo Dita Café. Fique à vontade. Lá em cima nós temos música ao vivo. E aqui embaixo todos os tipos de tortas, bolos, doces. E também servimos lá em cima. Ai, muito obrigada. Tudo bem. Eu vou dar uma olhada. Gente, tem uma galera aqui, ó. Tem uma galera já aqui. Ô amigo, você pode sentar aqui também, ó. Senta aqui comigo. Eu vou mandar ele esperar, gente. Não gosto de ninguém me seguindo, não. Ô amigo, sinceramente, hein. Por favor, deixa eu vir aqui pro lado dele. Fica aí com as tuas amigas. Não fica me seguindo, não. Ó, o wait, ok? Fica aí. Ó, beleza. Então vamos ver aqui. Gente, um bolo? Gente, o bolo é maior do que eu, gente. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Parece ser maravilhoso. Aqui a gente tem um enfeitezinho topzera com água caindo. Gente, é muito lindo. O quadro também, ó. Topzera. Olha mais bolo. Aqui tá dizendo o menu. Mesma coisa lá de fora, gente. Com a diferença que colocou sanduíche aqui também. Aí tem bolos. Olha isso. Gente, parece maravilhoso. Cupcakes, refrigerantes, chocolates. Gente, que isso. Muito, muito bom. Olha, tem mais coisa lá, ó. Mas vamos ver aqui. Calma. Aqui a gente tem... Meu Deus, eu tô me tremendo toda. Um sanduíche, chocolates. Aqui a gente tem... Gente, tem muito docinho. Tem donuts. Eu amo donuts, gente. Eu amo donuts. Tem donuts. E tem mais bolo pra cá, gente. Gente, olha só. Quanta coisa. Gente, bolo, cupcake, docinhos. Ai, tá me dando muita fome, gente. Tá me dando muita fome. E a moça falou ainda que tem lá em cima, né? Tem lá em cima. Então, vamos dar uma olhada lá em cima? Que eu tô curiosa. Vamos ver como é que ela é lá em cima. Ela falou que tem música ao vivo. Gente, tem música ao vivo mesmo. Tem uma moça aqui na bateria. Tem uma moça aqui cantando. Olha que top, galera. Tem gente aqui também, ó. Tem várias mesinhas ao ar livre. É o ar livre, mas ao mesmo tempo tem uma tendinha que aí não chove. Eu adorei. Aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem tipo um jardinzinho com banquinho. Gente, amei. Olha que lindo. Aí aqui tem mais também. Olha. E aqui é tipo um forno, né? Uma parte pra... Gente, tem até livro. Gente, eu adorei essa parte daqui. Tem a vista pro hotel. E tem a vista pros bombeiros. Gente, eu simplesmente tô apaixonada nesse café aqui na nova cidade de... Na nossa cidade de Sakura. E eu tenho certeza que vocês também devem ter gostado muito desse café, galera. E eu tenho certeza que vocês também devem estar querendo esse café aí na sua cidade de Sakura School Simulator. Então, eu vou ensinar aí pra vocês como é que faz pra ter esse maravilhoso café aí na sua cidade de Sakura School Simulator. É muito fácil. É muito simples. É um props. Ó, vou até pular aqui no muro, gente, pra mostrar o props pra vocês. Deixa eu subir aqui. Sobe, Renatinha. Aê. Aí sim, galera. Ih, que maluca. É um props, galera. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Vem aqui em menu. Vem na quarta opção. Na fileira lá de cima em props. Lembrando que vocês precisam estar com internet boa funcionando. Vem aqui na faixa rosinha logo antes da estrelinha. Insert by props ID na faixa rosinha. Pegue esse número daí, galera. E printa, beleza? Printa o número. Ditas Café da Nádita Alaia Juliane. Nádita Alaia Juliane. Galera, deixa aí muito like. Dá muito trabalho trazer esses próprios topzeras aí pra vocês. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E aí mê. E aí mê. O que é isso?